O senador Marcos Doval, que vocês insistem em chamá-lo de Marcos do Pau, misteriosamente o manja do Senado, alegou problemas de saúde e pediu licença do Senado. Ou seja, nós estamos livres temporariamente do senador Marcos Doval, desonrando o Senado com aquela incompetência dele. Esse é um lorpaço. Eu vejo que devido ao histórico de verdades fluidas do Marcos Doval, que ele esteja enganando com essa história toda porque ele quer sumir. Falou que a mulher quase divorciou depois da operação da Polícia Federal e a pressão está muito forte em cima dele. Ele quase foi preso, essa é a grande verdade. Mas eu vejo que ele vai ser preso sim, futuramente. Mas essa história está com cheirinho de armação, mas você vai colocar nos comentários. A esposa do Marcos Doval fez bem em pedir o divórcio? Você acha que esse afastamento é verdade? Ou tem cheiro de mais uma Marcos Dovalzice enganosa? Deixa o seu like se você quer que ele seja preso e se inscreva no canal. Essa história do divórcio, pessoal, tem que começar por ela. Porque ela é muito boa, né? Porque antes do afastamento do Marcos Dovalzice, tem todo um histórico. A começar pelaquela operação da Polícia Federal, que quase o prendeu. A gente já contou essa história toda, link aqui no card. Aí, quando ele voltou ao Senado, ele achou que ele estava ali diante de uma cabine das verdades, né? Ou de um programa de entrevista. Ele subiu. Olha só como esse cara, ele é uma figura deplorável para o Senado. Ele subiu ao plenário e começou a falar de intimidades da vida dele. Falou que a esposa dele pediu o divórcio um dia depois da operação da Polícia Federal. A operação da Polícia Federal aconteceu no aniversário do Marcos Dovalzice. E ela pediu o divórcio, falou que ia sair de casa e deveria ter saído mesmo. Eu não sei nem porque ela está casada com o Lorpa, com o Marcos Dovalzice. Um homem inseguro que fica fazendo competição de peru com o Flávio Dino. Ora, competição de peru com o Flávio Dino. Ele é uma vergonha. Só aí já deveria ter pedido o divórcio. E ele falou assim, não, Bru, não me abandone. Porque se você me abandonar, você vai estar dando a vitória para aqueles que querem o mal. Como se o Marcos Dovalzice não quisesse o mal. Enfim, ele expôs. Aparentemente, a esposa cometeu um erro de não ter divorciado. No dia seguinte de ter revelado que ele quase levou um pé no bumbum da esposa, ele teve um piripaque. Um piripaque no gabinete dele. Ah não, estou tendo um piripaque. Estou tendo um piripaque. Por favor, por favor, venham aqui e me acudam. E a equipe médica foi e o acudiu. Ele saiu, deixou ser filmado, com a camisa para fora da calça, metade para dentro, metade para fora. Com o terno todo desabutuado, sendo assim, né? Uma cena bem ridícula, bem ridícula para ser verdade. E potencialmente ensaiada. Potencialmente ensaiada. Porque, sei lá, cara, sei lá. Nada histórico do Marcos Dovalzice, a gente sabe que é complicado acreditar. Não foi revelado muito bem o que ele teve. Falaram que o mal-estar foi uma crise de pressão logo depois. E ele faria um exame. Um dia após ele ter tido o mal-estar. Então nós tivemos na segunda-feira o discurso do divórcio. Na terça-feira a fala, o piripaque dele. E na quarta-feira o afastamento. Então ele solicitou um afastamento, uma licença de suas funções como senador, por um período indeterminado em função de recomendação médica. Estranho. Bom, mas nós temos que comemorar. Porque não precisaríamos esperar até o fim do mandato do Marcos Dovalzice. Para que a gente fique livre de vê-lo transitando pelo Senado, manchando a honra do Senado. Que é uma casa importante. Ele deu barrigada. Não sai da cabeça a barrigada que ele deu no Luiz Miranda durante a CPI da pandemia. Uma cena deplorável. E ele faz parte da CPI dos Atos Antidemocráticos. Agora, com o afastamento, sabe quem vai assumir a vaga do Marcos Doval? O Marcos Rogério. O senador Marcos Rogério. Que se vocês não lembram, nós fomos até Brasília. Liga aqui no card. Para entregar um relógio para o Marcos Rogério. Ele que gosta de Rolex. Vai vendo o Brasil. Eu até fui na rede social dele e falei o seguinte. Olha, se não tiver bordão, a sua participação vai ser um fiasco. Vai vendo no Brasil. Vai ser decepcionante. Agora o Marcos Rogério vai participar da CPI dos Atos Antidemocráticos. Eu acredito, sinceramente, que esse afastamento é uma farsa do Marcos Doval. Porque ele está com uma pressão muito grande em cima dele. E ele está querendo sumergir. Devido ao histórico dele, falava que pertencia à SWAT, mas nunca pertenceu à SWAT. Mudou a história da gravação do Alexandre Moraes, daquela armação do Bolsonaro e do Daniel Silveira com o Alexandre Moraes seis vezes. Então, devido a esse histórico de verdade fluida, eu acho que é mentira essa história toda dele. Porque ele está sofrendo pressão. Ele quase foi preso. Essa é a grande verdade. Naquela operação da Polícia Federal, que apreendeu, que fez busca e apreensão dos endereços do Marcos Doval, ele quase foi preso. Ele fica criticando o Alexandre Moraes, chamando de carecão, coisa do tipo. Não, brincadeira, né? Ele não chama o Moraes de carecão. Mas fica atacando o Alexandre Moraes. Mas se não fosse pelo Alexandre de Moraes, ele seria preso. Porque a Polícia Federal pediu a prisão preventiva porque ele está obstruindo as investigações. E aí, depois também, nesse discurso do divórcio, ele falou assim, ah, estavam atrás de um pendrive laranja que eu apresentei, que eu mostrei na minha live e tal. O Doval, ele teve os celulares apreendidos e ele ficava mandando mensagens misteriosas, armas para correligionários, para tentar desviar o foco, porque ele sabia que ele seria alvo de busca e apreensão. Então, ele está querendo obstruir e evitar o máximo possível a prisão dele. Mas a prisão vai chegar. Por mais que ele queira submergir, por mais que ele queira abandonar o mandato, por mais que ele queira fugir, ele vai ser preso. E, infelizmente, ele não vai ser preso por ser um idiota, que esse é o maior crime dele. Mas ele vai ser preso porque ele fez uma acusação muito séria. O que ele falou da armação dele, do Daniel Silveira e do Bolsonaro para gravarem o Alexandre de Moraes é uma acusação seríssima. Ele é um senador da República. Ele tem que preservar pelo poder legislativo. O que ele falou, que o Bolsonaro participou porque o Bolsonaro queria que o Alexandre de Moraes fosse gravado, é uma conspiração do poder executivo com o poder legislativo contra o poder judiciário. E ele viu que ele falou uma bobagem, depois ele quis modificar a versão dele. Ora, mas o Bolsonaro, ele participou ou não? A ordem veio ou não veio do Bolsonaro? Independentemente de quem fosse o presidente, o senador não pode fazer uma acusação tão grave e séria dessa forma com o presidente da República. Se ele quer fingir, forjar que ele tem um peru imenso, Se ele quer mentir, enganar colocando camisa na sua arte que ele compra na Shopee, isso é outra história. Isso é outra história. Ele não pode agora falar o que ele falou do Bolsonaro, porque o Bolsonaro era presidente da República, ele tem que provar. E se ele não provar, ele fez uma denunciação caloninhosa, ele tem que ser preso. Ele sabe que o Bolsonaro não vai ter solidariedade alguma com ele, porque o Bolsonaro vai prestar depoimento sobre esse caso. E o Bolsonaro, quanto pior estiver a situação do Marcos Dopal, melhor pra ele. Não, mas esse cara é mentiroso. Esse cara enganou. O que o Bolsonaro vai falar? Vai falar isso. Ele vai jogar a culpa nas costas do Dopal? Pra ver se o Dopal manja? Óbvio. O Bolsonaro vai admitir que ele queria gravar o Alexandre de Moraes? Não, isso aí é uma história do Daniel Silveira, que já tá preso. Isso aí é o Marcos Doval. Agora, e se o Marcos Doval gravou a conversa com o Bolsonaro? Porque ele é desses. Esse é o grande problema do Bolsonaro. Se o Bolsonaro jogasse o Eduardo Bolsonaro no ventilador, bater e espinhar no Marcos Doval, o Marcos Doval pode ter gravado, porque tem esse burburinho aí do passado que ele gravava as conversas com os parlamentares. Um ato terrível pra qualquer deputado ou senador. Essa história não terminou, ela vai avançar e vai ter gente presa por conta disso. Ou o Bolsonaro ou o Doval. Mas eles não vão escapar e nem podem escapar. Porque o que ele fez não é brincadeira, é uma acusação muito séria e muito grave. É claro que vindo de um Lorpa com o Marcos Doval, a gente até... Ah, isso é palhaçada. Não, mas não é. Não pode ser tratado como uma simples picadinha de um manja-rola.